Essa partida de hoje era uma partida fundamental, a gente tinha mencionado aqui na quarta-feira que os jogos que eram mais importantes para o Fortaleza seriam na Série A, claro que o jogo da quarta-feira com o São Lourenço também era importante para deixar a vaga mais encaminhada, mas o jogo de hoje era determinante até pelo que aconteceu, naquela sequência que a gente já vem falando que há um bom tempo, maratona de jogos, que isso pesa no futebol, muita gente acaba descartando, o próprio esporte na Série B está passando por essa dificuldade, outras equipes também de Série A estão tendo essa dificuldade e o Fortaleza agora com o segundo jogo dentro de casa, bom público hoje, quase 40 mil pessoas na Arena Castelão e uma vitória de 2x0 que foi um contexto complicado, é uma partida que o Fortaleza tentava, o Vasco ali tentava também encaixar alguns contra-ataques, mas acabou não sendo tão efetivo, acho que a melhor chance do Vasco foi o chute do Figueiredo na trave no primeiro tempo, e o Fortaleza ali tentando o máximo que podia, algumas peças e tudo mais, mas conseguiu sair com sua vitória 2x0, gols marcados pelo Galhardo e pelo Romero com duas assistências de Bruno Pacheco. Então, muito boa noite meu amigo, queria que você falasse um pouco do que você viu dessa partida, de como você enxergou a dificuldade do jogo, como o Fortaleza, que novamente, olha que coisa né, se a gente fala muito aqui do Ceará, que é o começo da partida, o Ceará prevalece, o outro lado aqui da capital, no caso o Fortaleza, é os fins das partidas e os gols acabam saindo. Olá. Olá Thiago, boa noite a todos e dependendo do horário, boa tarde, dia, tanto faz. Um jogo que passou rápido pra mim esse jogo, sabe? Foi um jogo que passou um pouco rápido, foi um jogo assim, ao mesmo tempo que um jogo de marcação forte, um jogo um pouco truncado, a bola rolou bastante, posso dizer por isso né. Foi um jogo com mais de 20 desarmes, que é um número muito bom de desarmes no jogo, é um número bom de chutes a gol. O Fortaleza, ele iniciou o jogo de uma forma até surpreendente, o Fortaleza deixou nos 10, 15 primeiros minutos o Vasco tomar as ações do jogo. Isso me pegou um pouco de surpresa, o Fortaleza por ser mandante, o Fortaleza por precisar da vitória no campeonato brasileiro, ele deixar o Vasco, que também não está na situação realmente confortável, tomar conta nos 10, 15 primeiros minutos, mas sem muita efetividade. Nos 15 minutos seguintes, vem um caminhão de gols perdidos do Fortaleza, daquele jeito que a gente já conhece. Cabeçada com o Galhardo, as chances do Galebe pelo lado direito, o Fortaleza perdeu inúmeras importações. No sério né, que recebeu uma boa bola do Galhardo. Do Galhardo, e o Fortaleza perdeu ali umas 3, 4, 5 oportunidades de talvez abrir o placar. E não aproveitou, ao fim do primeiro tempo, especialmente após a parada técnica, o Fortaleza, ele tem uma quedinha ali de rendimento, o Vasco começa a subir um pouco a linha e começa a chegar, tanto que o chute do Figueiredo vem nesse momento. Eu acho que até que foi um chute um pouco despretencioso, como a maioria das chances do Vasco, mas a segunda bola do Fortaleza, hoje novamente me preocupava demais. O Fortaleza, no primeiro tempo, ele pecou muito nessa segunda bola. O Vasco não conseguiu ser efetivo nessa jogada, ainda bem. Mas a segunda bola, especialmente uma segunda bola na sobra pelo lado direito, muitas vezes ficava com o Vasco. E o 0x0 no primeiro tempo, apesar das melhores chances terem sido do Fortaleza, me parecia bem justo pelo jogo. No segundo tempo, a partida continuou bem morna, sabe? O Vasco, ele chegava, ele tentava ter a posse, o Fortaleza cada vez mais subia suas linhas. E eu acho que o grande trunfo estava justamente no elenco. Apesar do Vasco ter voltado a Série B, o Vasco teve aí a parceira da 7x77, gastou rios e rios de dinheiro. E a gente pode dizer hoje que o elenco do Fortaleza talvez seja um pouco superior do Vasco. Sim, sim. Por peças, né? E o Fortaleza aproveitou disso, soube mexer muito bem. O Moisés entrou o Guilherme, entrou o Pikachu, que hoje entrou bem no jogo. E, para mim, a substituição mais importante desse primeiro momento, que é o Silvio Romero. Jogou muito bem contra o San Lorenzo e hoje, novamente, muito bem. Essa linha de 4-2-3-1, onde a gente tem três jogadores para dialogarem com o Silvio Romero. Hoje, primeiramente, o Galhardo, depois, especialmente, o Pochettino. Em seguida, a gente tem ali o Pikachu pela direita, o Guilherme pela esquerda. Isso funcionou muito bem hoje, como funcionou na quarta-feira com o Guilherme. Também com o Pochettino, que entende muito bem essa demanda do Galhardo. Com o Caleb, e depois, também, ali, com o próprio Pikachu. O Romero, ele nunca fica tão isolado. Ele sempre tem um jogador para colaborar com ele. E o Fortaleza, ele tentava se achar. E, à medida que ele foi substituído, especialmente com o entrada do Pochettino, depois, o Fortaleza foi tomando conta. E o Vasco foi perdendo força. O Fortaleza foi avançando, puxando a linha do Vasco, empurrando a linha do Vasco para trás. Aliás, o Vasco fazendo uma cera, assim, do tamanho do mundo. Para eles, estava maravilhoso, né? Para eles, estava maravilhoso. Não, o Léo Jardim fez cera, na hora das trocas. Teve uma hora que o Jair fingiu que ia sair, acabou não saindo. Ganhou mais uns dois minutos ali. Porque era isso que era o cenário do jogo, né? O Vasco, que está num momento bem delicado, achava que o empate estava de bom tamanho. E o Fortaleza, que estava na urgência, embora não tivesse tendo essa imposição de jogar o Vasco, assim, nas cordas. Não era aquela pressão, pressão. O Fortaleza estava querendo fazer o gol. Isso era fato. Mas não era aquela pressão, o Vasco está todo recuado. Não, o Vasco até tinha chance ali de contra-ataque. Mas dava para ver o que o Vasco mais queria era. O jogo termine. Tanto que tinha muita cobrança ali dos jogadores, com a Edna, para que o jogo acabasse sendo descontado. E ela acabou até compensando depois com os nove minutos. Que é onde o Fortaleza mais consegue sobressair, né? Quando sobe a placa dos acréscimos, é quando o time cresce. E eu acho isso até interessante, porque o Fortaleza, ele hoje esperou, né? Ele voltou a fazer gol nos acréscimos. Fez jogo passado no pênalti. Mas hoje ele voltou a fazer gol depois dos 40 minutos. Que não vinha acontecendo nos jogos anteriores, né? Não aconteceu contra a América, não aconteceu contra a Grêmio, não aconteceu contra o São Paulo, nem contra o Corinthians. Na verdade, contra o Corinthians ele levou um gol depois dos 40 minutos. Pô, ele levou com um gol, isso. E hoje ele voltou, não fez só um, fez dois. E justamente no jogador que a gente chamava a atenção da falta que ele fazia. Ele foi decisivo no jogo de hoje. Bruno Pacheco. Uma jogada onde o Fortaleza, ele realmente... Dos 35 minutos pra frente, o Fortaleza começa a marcar em cima do Vasco. Ele nota que o Vasco começa a cansar, que o Vasco já não tá tão bem na saída. E o Fortaleza, com as substituições, com o ataque um pouco mais descansado, começa a marcar ali em cima. E... Essa marcação em cima complicou muito o Vasco. E foi justamente nessa marcação em cima do Fortaleza, tá com 5, 6, 7 jogadores no campo de ataque que o primeiro gol sai. Ele sai justamente de uma bola que é cruzada, a bola sobra lá do outro lado. E o Silvio Romero passa a bola pro... Pro Bruno Pacheco. O Pacheco cruza perfeitamente pro Thiago Galhardo se aproveitar e fazer 1x0. O Galhardo que fazia um jogo ali de altos e baixos dentro da partida, né? Tinha momentos muito bons, em outros ele errava coisas bobas. No geral, talvez desde o seu retorno, a contusão, né? Entre ele e o Lucero. Tenha sido a melhor atuação de um dos dois, até aqui. E foi premiado com um gol que dá confiança, que traz ele de volta nesse momento que... Desde mais ou menos ali da eliminação pro Serro Portenho é um pouquinho irregular, né? Até pelas lesões e tudo mais. Mas o Galhardo chega ali e abre o placar 1x0 pro Fortaleza. Daí o Fortaleza teve total domínio do jogo. Eu acho que esse é o momento que o Fortaleza mais se sente à vontade. Depois dos 40 minutos, o Fortaleza tava bem fisicamente. E a diferença que faz não viajar. Cara, essa diferença... A gente pensa que não faz diferença, mas faz muita diferença. Um regenerativo de verdade. Bem feito. E fez muita diferença. Foi o primeiro jogo que eu vi o Fortaleza realmente inteiro depois dos 40 minutos. Inteiro. Porque contra o Solanezo não tava. Fez o gol, mas não tava inteiro. E o Fortaleza hoje tava inteiro. Muito inteiro depois dos 40 minutos. Faz 1x0. Depois de outra boa jogada com um partido pra esquerda. Silvio Romero amplia de cabeça. Um golaço. Silvio Romero precisou de 29 partidas pra marcar o primeiro e o segundo gol na temporada passada pelo Brasileiro. Esse ano ele marcou o primeiro gol na segunda e o segundo na sexta partida dele. Ou seja, uma melhora absurda. É um jogador que precisa de um pouco mais de 120 minutos pra marcar um gol pelo Fortaleza. Até pelo número de jogos a gente olha lá e tem 80 e tantos jogos e só 22 gols. Mas é um número bom. Eu já critiquei muito o Romero. Muito. Mas ele nesse momento vem sendo que o Fortaleza tá precisando naquele momento do jogo. E algumas partidas ele vem sendo esse jogador que o Fortaleza tá precisando naquele momento do jogo. O Romero hoje não é titular. De forma alguma. Porém, é aquela questão. Nem só titular se faz um time e mostrou isso hoje. O Romero foi muito bem. E o Romero podia ter feito o terceiro gol. Ele recebe uma bola. Um contra-golpe. Ele chuta uma bela defesa do Lajardim. Na sobra a defesa do Vasco tira. Eu tô tentando entender até agora que impedimento que a bandeirinha viu. Que seria em escanteio pro Fortaleza. E o Fortaleza podia ter feito três. Podia ter feito ampliado mais uma vez. O Vasco tava vendido naquele final de jogo. Mas a vitória de hoje... E o Fortaleza vai ter quatro dias pra descansar. Vai ter uma folga amanhã. Vai folgar. Há quanto tempo o Fortaleza não folga? Então, duas vitórias. Quarta de hoje pra dar tranquilidade. Pra relaxar. Um jogo onde o Fortaleza entra na quarta-feira com um francatirador. Sem pressão. Vai entrar ali pra cumprir tabela. O que vier de vitória é lucro. Se vier milagre... Não, isso. Aí comemora e tal. Mas não é pra também... É. Não é pra ficar abalado. Não é pra... Ah, vai lá. Faz dois gols. Não fez o terceiro. É isso. O primeiro jogo... A gente chora pelo gol lá no Palestra. Mas talvez se também não tivesse levado o terceiro. Talvez também não fosse a força pra chegar no segundo. A torcida do Borussia Dortmund hoje, velho. Assim, mas levou uma lapada na cabeça difícil de ingerir. E os caras aplaudiram. Eu como torcedor não sei se eu teria aplaudido o time do Borussia Dortmund hoje não. Hoje não. Porque... É... 81 mil pessoas, velho. No estádio, assim, sabe? 400 mil pessoas. Uma vitória simples. O mais estava mal pra caramba. Quatro derrotas. Quatro derrotas. É, cara. E aí, deixar escapar um título dessa maneira é doloroso, cara. E do jeito que foi, né? E da maneira que foi, exatamente, né? Fazer um pouco certo. Perdendo o pênalti. É, perdendo o pênalti. Tinha indo buscar o resultado. O Bayern fazer com os acréscitos. O Bayern chegou a tomar um empate, né? Aquela coisa. Então, assim, eu acho que a torcida do Fortaleza, ela sabe que na quarta-feira ela vai apoiar, né? Quem for pro estádio. Acho que o horário já não é... Assim, o jogo já tá quase decidido, né, Luca? O horário já não é muito convidativo. Sete horas da noite. Acho até que o Fortaleza... O Galhardo, acho que falou isso na saída, né? Sim. Que seria interessante fazer uma promoção pra ver se tinha um apoio ali. Mas eu acho que, independentemente do público que apareça, até porque se você olha, pô, se der 20 mil pessoas, pô, é pouco, né? A gente sabe que o Fortaleza é capaz. Mas 20 mil pessoas ainda é muita gente, entendeu? Tem muito, muito, muitas torcidas que não conseguem colocar nem perto disso, né? Então, assim, eu acho que a torcida tem que ir pra esse jogo da quarta-feira serena, entendeu? Eu apoio a... Começa o jogo. Você lembra o jogo contra o Inter? Em 2017? 2016. 2016, né? Que tomou 3x0. E aí saiu o Marquinhos, entrou o Emerson Maria, e aí fez o gol logo no início. Você lembra que foi um gol logo no início da partida? Lembro. E aí o pessoal, opa! Só que aí depois... Só que aí depois... Mas é curioso. Eu acho que se fosse o Marquinhos e o Fortaleza iriam buscar naquele jogo, cara. Talvez, talvez. Mas é porque o Fortaleza, ele foi todo quebrado pra Minas. Aquela saída foi muito pesada. O Fortaleza, ele foi baqueado pra Minas. O Fortaleza foi com o Raelan, porque o Serif estava suspenso. Foi com o Bruno Melo, que ainda não era o Bruno Melo, porque o Ilan Simões estava suspenso. Foi todo baqueado pra ir pra Porto Alegre. E ao mesmo tempo, aquela situação de... Era Série C, tinha aquela questão de novo, de mais um ano e tudo mais. Já tinha feito o que era pra ter sido feito. E há aquela coisa, né, Lucas? O Fortaleza tá muito bem. Conseguiu essa vitória, conseguiu se recuperar na Série A. Praticamente já garantiu sua classificação e deve confirmar essa primeira colocação na Sul-Americana. E se der pra dar continuidade na Copa do Brasil, primeiro, vai ser épico. Assim, não tem como. Então, você conseguir passar ainda sobre esse Palmeiras vai ser, talvez, um dos jogos da história do Fortaleza. E se não acontecer, vai começar a folgar o calendário, que é aquela coisa que a gente mencionava, que isso pesa, né? Eu falei aqui na semana passada, Lucas, você teve um problema na internet na semana passada. E eu tava aqui com a Juliana, eu tava falando sobre isso. Olha, não é justificando a derrota pro América Mineiro, mas é óbvio que pesa. O América, quando jogou com o Fortaleza na semana passada, ele jogou na quarta-feira contra o Inter na Copa do Brasil dentro de casa. Por mais que o América Mineiro seja a lanterna da competição, por mais que é chato você perder... É uma lanterna enganosa. Isso, exato. É, como era o Fortaleza do ano passado, que muita gente dizia, pô, Fortaleza é o último, mas não é esse time pra estar aí na última colocação. Mesmo o América Mineiro, acho que até comparado ao Fortaleza, nesse começo, tomou goleadas, né? Chegou a perder pro Cruzeiro de goleadas, chegou até de maneira mais bagunçada se perder. E o Mancini fez, o que foi que ele fez, né? Com sair na frente do placar, o desgaste que a gente mencionava, né? Do jogo do Palmeiras, naquele jogo do América Mineiro, tomar o gol cedo, pô, exigiria, obviamente... Por exemplo, se o Fortaleza hoje toma o gol do Vasco, o Fortaleza, mesmo na desvantagem, ele ia ter uma dificuldade, mas ele ia ter o apoio, ele ia ter uma recuperação melhor de jogo pro outro. No jogo do América, não, na semana passada. Ele vinha de um jogo desgastante contra o Palmeiras, por tudo que aconteceu naquela partida, teve uma viagem ainda envolvida e começa o jogo perdendo, entendeu? Então, assim, porra, como é que eu vou fazer um jogo que tá os 10 jogadores do América atrás, que vai exigir dos jogadores concentração, assertividade, rapidez? Porque se é o Fortaleza do mês de abril, que tava jogando ali na Arena Castelão, pô, a gente poderia ver isso. E por isso que quando eu falei aqui na semana passada, eu falei o seguinte, Luca, eu falei o seguinte, o Fortaleza, eu tenho quase certeza que nos próximos jogos em casa, a gente vai ver de novo uma evolução do Fortaleza. A gente não vai ver mais jogadas erradas, jogadores com cada rendimento. Mesmo, eu acho, que ainda tem alguns jogadores. Quando eu vi a formação hoje do Fortaleza, eu falei assim, essa é a melhor formação que hoje o Fortaleza tem no elenco. Assim, se você for montar os 11 do Fortaleza, talvez sejam esses aí, talvez o pessoal ainda quer, ah, prefiro o Dudu do que o Ting e tudo mais. Mas quando você olha em termos de qualidade técnica, os 11 que estavam em campo são os jogadores, talvez, mais técnicos que o Fortaleza tem. Depois de quarto, eu entendi porque o Ting é titular. Isso. Pronto, ele matou pra mim, matou pra mim. E olha o mais do Dudu. Mais um ponto que eu destaquei, Luca, foi o seguinte, na rádio, eu falei isso na rádio. Mesmo você tendo um elenco de mais qualidade, não é só isso que vai determinar que você é superior ao adversário. Porque tem a ver também com o momento, como você bem destacou. Muitos jogadores estavam voltando de lesão. Bruno Pacheco voltando de lesão. O próprio Thiago Galhardo, que entrou no jogo passado, mas agora fazendo o segundo jogo dele, depois de uma terceira lesão que ele teve. O próprio Luceiro, que precisa de tempos. Vem jogando mais ainda, com dificuldade. O Thiago Galhardo precisou de tempo na primeira vez e tá precisando de tempo de novo agora. E aí, Luca, pra passar de novo pra você, eu não tenho dúvida que esses jogadores, mesmo estando mal, sinceramente, eu, cara, isso não é problema. Tudo bem, claro, se não ganhasse, ia ser um questionamento, mas, pô, o Luceiro tá mal, o Caleb não tá jogando tão bem. Mas, esses jogadores, a gente sabe o que esperar. Você sabe o que esperar do Luceiro, você sabe o que esperar do Caleb, do Moisés, do próprio Galhardo. O Galhardo pode produzir bem mais. Mesmo esses jogadores não tão bem, o mais importante é isso que você citou. O Romero, muito bem. Jogadores como o Zé, que a jogada do segundo gol, né, é ele que faz a jogada pela direita. Ele faz o cruzamento, ele tá muito mais intenso. E, de novo, ele roubando pela direita a bola. Isso. Como contra o São Lourenço. Então, eu acho que esse é o melhor recado do Fortaleza nos últimos jogos. Saber que agora tem jogador no banco, que se o Luceiro realmente estiver vivendo uma fase, você tem o Romero. Que, claro, termos a comparação técnica de um pro outro, o Luceiro é melhor. Mas o momento agora do Romero, a confiança do Romero, e dá pra ver isso até na maneira como o elenco, né, tá muito unido. Eu acho que isso é um ponto muito importante que o Fortaleza tenha atravessado. E aí eu vou te perguntar um outro detalhe também. Eu senti que durante o jogo, ele ficou com aquele cara de 0x0, parecia... Porque uma coisa que eu também citei na semana passada é, quando o Fortaleza empatou aquele jogo contra o América, Luca, eu cheguei a falar, não precisava ter a bola depois. Não precisava. Porque a urgência era do América. Perdeu pro América. Pois é, porque quando o Fortaleza tomou dois gols... Ah, empatou o jogo contra o América. É, quando o Fortaleza empatou, quando o Fortaleza empatou 1x1 naquele momento, eu falei, a partir de agora, porque o Fortaleza começou tomando um gol, né, e teve que dominar a posse, porque tinha que empatar. E o América jogou todo atrás. Como o Fortaleza empatava o jogo naquele momento, eu falei, deixa a bola com o América, porque, primeiro, a urgência é do América, de sair da lanterna. Porque vai gerar espaço. E por isso que quando você citou essa questão do... O Fortaleza deixou a bola com o Vasco, eu senti um pouco isso. Eu acho que, às vezes, você tem que entender que o adversário tem uma responsabilidade também de ter a bola, de fazer o jogo dele. E o Fortaleza, naquilo que ele gosta, de fazer a transição, de ter uma qualidade. Principalmente, voltando até aquele equilíbrio, cara, que a gente tinha mencionado, acho que cedou aqui na quarta-feira, que era a questão do próprio Bruno Pacheco, né? Fortaleza vinha de três jogos sem o Pacheco. Nos três jogos, tomou três do Palmeiras, tomou dois do América, tomou dois do São Lourenço. E agora, com o retorno do Pacheco, melhora defensivamente, melhora na sua apoio. Como é? E não leva gol. E não leva gol, exatamente, né? Eu acho que só teve um lance do Pacheco que eu achei assim... Ele foi tentar fazer o lançamento e errou demais e tal. Mas quando você olha no geral, o equilíbrio que ele dá para a equipe, né? Defensivo, no apoio. Então, tudo isso, meio que vai compensando, às vezes, uma baixa de um jogador ou de um outro atleta. Então, eu queria que você falasse também um pouco dessa volta, né? Desses jogadores agora que Fortaleza só está com o Fernando Miguel, ainda do departamento, e o Pedro Rocha, que a gente sabe que vai levar ainda mais um tempo. Não, mas a pergunta é essa. Você falar dos jogadores que retornaram. Não, tem uma questão que eu quero começar aqui falando. Primeiro do Pacheco, né? O Pacheco errou, junto com o Fernando Miguel, no lance do Corinthians. Mas se a gente for analisar isso, o último gol que o Fortaleza levou, fora esses logo, o último gol que o Fortaleza tinha levado com o Pacheco em campo foi dos treinos de Mérida. Não foi pelo lado do Pacheco. Foi pelo outro lado. O gol do Corinthians, tudo bem, erro dele. Mas o Corinthians também não atacou por ali. 0x0 contra o São Paulo. Ele jogou ali no finalzinho do jogo. 0x0 contra o Grêmio, ele jogou o jogo todo. Depois ele saiu. O que aconteceu? O Fortaleza tomou muitos gols. Teve o jogo do Fluminense, né? O 4x2. Ali a gente não pode falar muita coisa, porque era o Fluminense no melhor momento da temporada. E o 3x0 contra o Coritiba, o São Lourenço 2x0. Desde o jogo contra o Inter, na estreia do Campeonato Brasileiro, 1x1, o Pacheco, ele teve aí, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Desses 9 jogos, o Fortaleza passou em branco em 5. Levou 4 gols. É sintomático. É sintomático. E se a gente for levar em consideração, contra o Corinthians, o erro do Pacheco, um erro individual. O erro dele mesmo. Acontece, faz parte. Contra o Inter, levou o gol pelo lado direito, não foi pelo lado do Pacheco. Contra o Estudiantes, lado direito, não foi pelo lado do Pacheco. Os gols contra o Fluminense, nenhum pelo lado do Pacheco. Então, a gente pode levar muito em consideração que realmente ele traz uma segurança. Eu estava conversando na quinta-feira com um colega, eu falando dessa importância, que o Fortaleza, ele defende sempre na jogada aérea, numa linha de 3. Sempre o lateral do lado oposto está marcando. O Pacheco não é alto. Fecha como terceiro zagueiro. Ele fecha muito bem como terceiro zagueiro. E o Tinga faz isso também. Até porque o Tinga já jogou de zagueiro no próprio Fortaleza. E faz isso muito bem, até um lateral relativamente alto. Já tem seus 1,80 e alguma coisa. Ou 80 e pouquinho. E quando perde-se o Pacheco, as opções são Crispim, que não faz isso bem. E o Dudu, que não faz isso bem. São jogadores ali que não... Defensivamente, pelo chão, não estavam mal. Mas por cima era sempre um Deus da Cuda. Por quê? E isso foi muito importante. No jogo do... Os jogos com o Crispim, o Fortaleza sofreu muito por aquele lado. Muito na jogada aérea por aquele lado. Porque toda hora puxava para o lado do Tinga e cruzava pelo lado do Crispim. O Fortaleza sofria muito. Muito mesmo. Exemplo, por exemplo, a falta de cobertura no primeiro gol do América Mineiro. A falha foi do Caio Alexandre, o Sebaros estava ali. Mas aquele é o posicionamento. Tem dois erros de posicionamento naquele momento. Um, o lateral estava muito ofensivo numa bola que não era do Fortaleza. Estava muito à frente. Ele é a cobertura. E o Caio também não acompanhou. Claro, o Sebaros deu espaço, mas é muito pelaquela movimentação. O Fortaleza faz aquele tipo de movimentação. E ficou muito evidente isso no jogo contra o São Lourenço. Onde o Tinga vem para a esquerda para tentar ganhar essa... para fazer ali uma mudança. Ele não consegue fazer a cobertura por baixo e nem o Dudu faz a cobertura por cima. E o Fortaleza leva dois gols. Um com a marcação do Dudu, outro do Caleb, que não é para estar fazendo isso, era para estar o Dudu também. Justamente nessa falha. O Pacheco veio hoje e corrigiu isso. Corrigiu. O Fortaleza não tomou nem sustos com isso, para falar a verdade. Tranquilo. Meio campo, o retorno do Galhardo hoje, o Galhardo... Alguns dos melhores momentos do Galhardo desse ano foi como segundo atacante. Ele é muito interessante nessa... de SA, né? De segundo atacante, um ponta de lança. Eu gosto muito dele nesse tipo de jogo. Ele ainda está um pouco sem ritmo, errou algumas jogadas, mas ele também teve momentos importantes, segurou bem a bola. Tanto que eu entendi bastante pela preferência dele permanecer e não o do Cero. Entendi bastante por que que ele entendeu, ele conseguiu jogar, ele jogou quase... Por incrível que pareça, só botando um parêntese aí, as três melhores oportunidades de finalizações foi três passos do Galhardo. A primeira que foi do Caleb, no primeiro tempo. Aliás, a primeira foi a do Lucero, né? Que o Lucero chegou e chutou muito mal. Que chutou muito errado. E podia ter recuado. Isso. A segunda que foi a do Caleb, que o Caleb eu acho que pegou com muita força, acabou subindo. E teve uma terceira, que foi um passo para o Moisés já no segundo tempo. Que o Moisés também chegou de frente ali para bater e acabou desperdiçando. Então, assim, eu entendo realmente essa questão. O Galhardo, pô, dá para fazer muito mais. Eu acho que dá. Mas mesmo assim, ele... Até porque ele era meia antes, né? Ele jogava como um camisa 10, na época do Vasco mesmo, quando ele atuava. No próprio Sarai, ele chegou nessa posição depois. Sim, ele chegou como 10 e meio que terminou ali. Não é que terminou, né? Mas jogou em algumas vezes como um falso 9. E eu acho que, como você mencionou, a escolha do Voivoda de mantê-lo ainda no jogo é... Eu tirei o Lucero, se eu tirei o Lucero e vou, por exemplo, vou sacar também o Galhardo para colocar o Pochettino, ele perderia um jogador de oportunidade, como ele tem essa característica, né? Porque foi uma cabeçada de um jogador que tinha noção ali. O Galhardo é um arco e flecha. O Galhardo é um arco e flecha. É. É o cara que cria e que faz. E que finaliza. É difícil achar esse jogador. Qual foi o último arco e flecha do Fortaleza? Foi o Daniel Sobralense na Série C em 2015, em 2016? É. Foi em 2016. É. Agora, a gente está falando de patrão mais alto de característica. Por exemplo, o Rinaldo não era esse jogador, o Lúcio também não era tão artilheiro nos anos de Série A. O do Alvo era até um jogador de pluralidade. Já estava em decadência em anos de Série A. então a gente talvez nesse padrão de rendimento a gente tenha que voltar lá para o Hamilton Mello nos anos 70. Sim. Foi o último jogador que jogou nesse nível de arco e flecha. É. Eu acho que o Galhardo é um jogador que ele é muito importante. Ele jogou bem hoje. Ele foi um dos grandes responsáveis pela volta de rendimento do ano passado. E foi uma boa. E o Moisés, cara. O Moisés era um jogador que mesmo quando ele não participa tão ativamente quanto hoje, ele não fez um jogo assim que a gente olha e o Moisés jogou muito. Mas ele é muito importante, cara. O que o Moisés desafoga de jogada, segura a bola, traz para frente, prende, é muito difícil você ter um jogador desse. O Moisés é um jogador muito bom, cara. Eu já falei aqui, eu já falei aqui, já falei em outras lives, em outros canais, muitas vezes. O Moisés, ele não veio para substituir o David, na minha opinião. Até porque eu acho que os dois poderiam ter jogado juntos no mesmo time. Porque são características, eles têm características em si parecidas, mas a característica final é muito diferente. O David vai sempre buscar o gol. Sempre. Ele sempre vai abaixar a cabeça e buscar o gol. o Moisés não. O Moisés, ele especialmente, do segundo terço do Campeonato Brasileiro do ano passado para cá, ele é um jogador que ele pensa muito mais no que ele faz. Que era uma crítica muito nossa, inclusive. Ele pensa muito mais no que ele faz. Ele é um jogador que ele hoje, ele busca uma jogada em grupo, ele busca uma jogada coletiva, ele busca o 2-1, ele busca o afunilamento do Bruno Pacheco, sentiu muito, muita falta desse jogador que afunila nesses jogos, inclusive. Sentiu muita falta. Então, realmente, ele foi, é muito importante, especialmente quando ele tem alguém para dialogar, que era uma coisa que faltou nos últimos jogos. E, querendo ou não, foram os jogos que a gente pode falar aqui que desde o retorno, desde a lesão, foram os que ele teve mais abaixo. Também foram os jogos que ele teve mais isolada dentro de campo. Então, achei que ele foi muito bem. Mas, quero destacar um jogador que ele vem jogando, mas hoje, eu acho que ele já melhorou do que ele vinha jogando, que foi o Caleb. Não vinha bem, hoje já foi melhor. Comentou umas faltas bobinhas ali na recomposição, mas conseguiu segurar bem a bola, conseguiu criar boas jogadas, teve chutes de perigo, bons cruzamentos, inclusive uma boa jogada no primeiro tempo onde lá o Jardim CBC é um cruzamento dele, acho que com a cabeçada do Lucero, não estou lembrando aqui direito, mas foi um cruzamento dele. Então, voltou a jogar bem e eu queria destacar isso e claro, não vou poder deixar de destacar. Hoje, eu achei o João Ricardo um pouco mais seguro, no sentido de seguro. Ele vinha bem, ele estava espalmando bem as bolas, estava com um bom tempo de bola, mesmo um pouco mais dentro do que o normal. hoje eu já achei ele mais dentro do tempo de bola, ainda não está no ideal, mas já dentro do tempo de bola que a gente se acostumou com ele de forma anterior. Eu também achei, eu acho que é isso que a gente até também tinha mencionado aqui também na quarta-feira, que com o tempo, com o ritmo, jogando mais jogos e aí aperfeiçoando. E uma coisa que eu também gostei do Fortaleza, Luca, que é aquela coisa que às vezes é até difícil de mensurar. Na verdade, a gente percebe muito mais na sensação do time dentro de campo. era um time mais consciente. Perceba, o Fortaleza em nenhum momento da partida, com o 0x0, e que obviamente, um jogo dentro de casa contra o Vasco que está mal e tal, o Fortaleza não foi afoito, eu não senti o Fortaleza naquela coisa do... O Fortaleza, claro, queria jogo, porque o Vasco tentou cada vez mais retardar, mas o Fortaleza não era atropelado, sabe? Aquela que bate o lateral de todo jeito, chuta de onde for, o Fortaleza trabalhava a bola, entendeu? Então, por um momento, eu achei que o jogo ia terminar 0x0, porque acho que até o Léo Jardim estava até fazendo uma partida que segurava o Vasco. Mas eu senti que o Fortaleza não está fazendo... Ele poderia fazer aquela pressão, aquele abafo, mas isso poderia gerar o contra-ataque que o Vasco tanto queria, que era isso que eu citei na semana passada do jogo do América. Porque quando o time está desgastado, às vezes o jogador pensa errado. então teve muita jogada ali que a bola ia para o Vasco, ia no contra-ataque e o Fortaleza bem alinhado defensivamente. Acho que teve uma jogada no primeiro tempo, foi o Caio perder uma bola que gerou um certo contra-ataque ali um pouco perigoso. Mas todas as vezes que o Fortaleza ia para o ataque, ele estava bem, tipo, se perder a bola aqui já tem o jogador para a reposição, já tem para onde voltar, já sei qual jogador vai ser acionado. Então eu senti que o Fortaleza estava muito consciente. E claro, que aí a jogada do gol, que foi uma jogada trabalhada, como você citou, dos jogadores que vieram do banco, um cruzamento que veio ali do lado esquerdo primeiramente com o Pacheco para o gol do Galhado e depois fazendo ali a jogada que saiu do segundo gol que também começou pela direita e caiu na esquerda e ali o Guilherme soltou para o Pacheco dar o cruzamento para o gol do próprio Silvio Romero. Antes, a gente até deu uma pincelada mais ou menos no desempenho de alguns atletas e de uma certa forma já tem um pouco de spoiler aqui dos destaques da partida. Mas antes da gente citar isso, Luca, eu quero entrar no assunto especificamente, mas antes eu vou dar aqui uma vazão nos comentários, porque teve muito comentário aqui da galera e agradecer. Galera, deixa o like para quem está acompanhando. A gente agradece muito. Sábado, 8 horas e 48 minutos exatamente aqui em Brasília, que eu estou aqui em Fortaleza. E eu na Calcai. E deixa o like, entendeu? Se você está aqui acompanhando, se você for novato, aqui é um canal que a gente fala do futebol nordestino, claro, dando mais foco nas duas equipes cearense, Ceará e Fortaleza, nas três de Pernambuco, Esporte Náutico e Santa Cruz, e nas duas baianas, Bahia e Vitória, quando dá também que a gente não tem a disponibilidade, mas a gente aborda aqui de uma maneira geral muito futebol e sempre no pós-jogo a gente faz uma análise da partida. Então agradecer aqui ao Ângelo Rafael, que deu boa noite, dizendo que no segundo tempo é perfeitamente possível fazer o terceiro, não podemos mudar por vencido, ele deve estar falando do jogo do Palmeiras, ele falou que em 2005 o Hélio dos Anjos, um rol que o pressor metia um ou dois gols nos 15 primeiros minutos, se o Fortaleza fizer dois gols nos 45 minutos, um caixão lotado, é, certamente passa a ter jogo, se fizer dois gols... É, o negócio é fazer dois gols no primeiro tempo. É, no Palmeiras. No Palmeiras. O Palmeiras vai jogar amanhã, vai sair de Minas, vai terminar o jogo em Minas 8h30 da noite do domingo, né, e vem pra cá. Acho que vai ser a primeira vez em muito tempo que o Fortaleza vai pegar um time que talvez esteja tão desgastado quanto ele, mais ou menos, assim, por favor. Eu também acho. O Marcílio Almeida também tá aqui, dando boa noite pra gente, o Ângelo Rafael tá sugerindo colocar ingresso a 10 reais, mas o Ângelo Rafael tá supondo aqui se o processo da FIFA, o controle do Céu, isso não tá afentando ele na FIFA. É aquela coisa, a gente não sabe, né? A gente não sabe, né? Pode ser que sim, porque curiosamente depois da situação, claro que teve uma lesão, né? De uma certa maneira. A gente nunca sabe o que acontece lá dentro, né, cara? É, exato. Ou que se passa na cabeça de qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa. É uma coisa, não muito engraçado, mas é muito curioso, né? Como é complexo viver dentro de um vexário, né? Total. Eu falo isso por experiência própria, né? Total. De jogador que não tá bem porque tá com problema em casa, com a esposa, o filho tá doente. Isso. Um jogador que, às vezes, tá lesionando muito porque não sabe que tem um metabolismo um pouco mais lento e não pode tomar aquela cervejinha no dia de folga. Já vi também esse caso de jogador que, às vezes, tá jogando com lesão. Também já vi jogador jogando com facete plantar, sem saber que tinha facete plantar, depois foi atestado. Jogador com problema crônico nas costas atuando. Eu já vi casos de jogador, já não no Fortaleza, mas já no Ceará, de jogador que o pai tava doente e tava indo pra jogo e não tava bem. No dia que o pai morreu e ele fez gol. E se tem algo, assim, que a gente percebe nessa gestão do Fortaleza é que tem muito cuidado contra isso. Claro, tem jogador que não quer, tem jogador que simplesmente, no caso do Kaiser, do ano passado, o Kaiser, enfim, não tava, não tava concentrado, não queria, não tava satisfeito em ser reserva e tudo mais. mas, enfim, jogadores e jogadores. O Lucero não, o Lucero, ele vem tendo oportunidade, se eu não me engano, esse é o terceiro jogo dele como titular, né, terceiro jogo seguido como titular. Ele tá ganhando oportunidade. E eu acho que o grupo do Fortaleza é um grupo muito unido, assim, é uma, como se fala, é uma família e tudo mais. Porque dá pra ver como os jogadores, sempre, eu teve uma jogada, eu reparei assim no detalhe, quando passou uma imagem bem rápida, que o Galhato chutou a bola de fora da área e ele apontou pro Lucero, ele falando assim, ó, eu vi você, eu sei que você tava ali, mas você tava marcado, mais ou menos assim, entendeu? Então, não há aquela coisa do tipo, ah, tem aqui o artilheiro, tem aqui o vice-artilheiro e os caras não se bifam, não. Dá pra ver que tem ali um jogador procurando o outro, mas aí é que tá, às vezes um tá numa fase, o outro tá na melhor fase, então eu acho que esse não é um aspecto interno, assim, sabe, como tiver alguma coisa pesando. Pode ser algo pessoal, ou até mesmo um momento mesmo de queda técnica que acontece com alguns jogadores. Vamos levar em consideração que o Lucero, ele nunca teve na carreira dele essa dinâmica de jogo. Isso. A primeira vez na carreira. Principalmente jogando no local como é aqui, né? O cara jogava no Chile, né? Mais intenso, né? Muito mais... A gente leva em consideração que o Lucero era um cara de 31 anos, que nunca jogou num país tão grande quanto o Brasil, cara, pra vocês terem noção, tinha um centro de 62 jogos, né? Foi a temporada que ele mais fez partidas na carreira dele. Mas essa temporada já é top 5 da carreira do Lucero. Sim, não é. Já é top 5 da carreira dele. Aqui no Brasil é absurdo, né? E ele viajando muito mais, né? Porque não é só o número de jogos, mas tendo se deslocar bem mais. Porque na Argentina e no Chile se concentram em poucas regiões, né? Eu acho que o único canto que ele viajou mais talvez tenha sido no México. Ali sim se viaja mais, mas a liga mexicana é bem menor. Por exemplo, a temporada que ele mais jogou por lá que foi em 2017, 2018, ele fez 33 jogos. Nessa, ele já tem 29. Ó, aí só pra terminar aqui os comentários, pra gente passar pro próximo assunto, o Cássio apareceu aqui, o Maestro, né? Fortaleza vem conseguindo voltar o trilho com muita regularidade nesses anos com vigor, é verdade. Vem sempre mantendo uma regularidade, principalmente quando consegue ter um tempo de descanso, um tempo de preparação de um jogo pro outro. Tricolayo tá aqui dizendo que o Pacheco tá feliz, Sátiro Teixeira também tá aqui, Paulo Neto, obrigado. Júlio César, Thales Santos, Samuel Lima, Paulo tá aqui também e o Anjo Rafael que a gente já mencionou. Ô, Luca, antes de ir pros destaques, queria que você falasse um pouquinho também porque teve, né? Uma especulação aí dos clubes brasileiros atrás do Hércules e, obviamente, Marcelo Paz deu entrevista recentemente até pro Fortaleza Cash, né? Que é lá do grupo da Verdes Mares e ele mencionando, olha, eu não vou abrir mão de utilizar o Hércules nesse jogo. Problema de Palmeiras e Flamengo, não recebi nenhuma proposta e que o Fortaleza entende que, até porque saiu matéria do jornal Povo, né? O Afonso Ribeiro soltou a matéria de que tem três países, né? Três mercados de países consideráveis na Europa que o Hércules pode acabar sendo fechado nessa próxima janela. Essa janela que é de final de temporada europeia para começo de temporada que é, obviamente, muito dinheiro, né? Os maiores investimentos dos clubes é nesse período e o Hércules está aí com essa possibilidade de possível... Assim, vai ser a maior venda do Fortaleza, né? O próprio Marcelo Paz disse, menos de 10 milhões que até então tinha sido a venda do David, ele não vai. Então, ele vai por um valor bem maior do que isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa escolha do Fortaleza, né? De utilizar o atleta, de não negociar para a clube brasileira e quanto você imagina, né? Porque, assim, eu acho que o Fortaleza deixou bastante clara essa situação e que, e aí só para acrescentar, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Amanhã vai ter a... Como é que fala? É a convocação da seleção brasileira, 11h30 da manhã, o Ramon está vindo da Argentina para o Brasil para fazer a convocação e há uma possibilidade, até porque a CBF pediu uma foto para a Federação Cearense, é uma coisa protocolar, que geralmente se faz isso quando é para jogadores que possam ser convocados. Não é que ele vai ser convocado, mas que possa ser convocado, que é isso, queira ou não, valorizar, iria valorizar muito mais o atleta, né? que está sendo muito sondado no mercado brasileiro e também mercado internacional que está sendo também comentado lá. Então, eu queria que você falasse um pouco do Hércules, desse momento, dessa possível venda, dessa escolha que o Fortaleza fez em utilizá-lo e aí, obviamente, atingiu sete jogos, não pode mais se transferir para outro clube de Série A. Fala um pouquinho também dele. Cara, o Hércules, né, o Hércules é um jogador que hoje, por exemplo, ele jogou a melhor partida dele desde que começou essas histórias de convocação. Hoje foi a melhor partida dele em muito tempo, inclusive. É um jogador que não sei se vai aparecer na lista amanhã, torço muito para isso, seria um momento histórico para ele, para o Fortaleza, para o futebol cearense como um todo, seria um presente para todo o trabalho do clube, um presente para o Hércules, para o Ari, para o Marcelo, para o Paes, para o Voivoda, para todos eles, um presente. E acho que o Fortaleza faz mais do que certo, o Fortaleza não tem que estar se prendendo a interesse de Flamengo e Palmeiras para usar jogador, não. Eu acho, quando veio a proposta do Flamengo, que falaram aquela proposta do Flamengo pelo Hércules, eu fui muito contra a venda do Hércules, muito contra. e uma das coisas que eu sempre comentava em grupos e com amigos, eu falava, o Fortaleza tem que se fazer conhecido no mercado internacional. Mercado nacional, todo mundo sabe quem é o Fortaleza e todo mundo sabe que é difícil tirar do Fortaleza. Então, o Fortaleza tem que começar a se colocar que só sair daqui para uma boa proposta do mercado internacional. O Fortaleza, ele tem que mostrar isso. o Ederson foi mais ou menos essa primeira situação, apesar de ter sido do Corinthians, ele estava aqui, ele tinha jogado aqui, mas agora é um jogador do Fortaleza, que está indo pelo Fortaleza e apenas pelo Fortaleza. É um jogador que pode chegar, que é sondado em seleção brasileira pelo Fortaleza, que é sondado por clubes europeus pelo Fortaleza. Eu ainda não acho, talvez, que o único clube que apareceu até aqui foi o Le Havre, que é o time que hoje nasceu em divisão francesa, apesar de tradicionar um time que está na segunda divisão francesa. Não me pareceu um destino interessante. Quando o Fortaleza chega no momento que ele está, ele também tem que pensar em si como uma vitrine. Ele tem que vender o jogador dele para onde ele sabe que o jogador vai ter tempo de jogo, que ele sabe que o jogador pode evoluir, porque quando o Hércules funcionando lá for vendido para um time ainda maior, que a gente disputa ainda mais coisa, o pessoal olha e, pô, esse cara saiu do Fortaleza. Vou olhar se tem alguém que presta lá. É o que por muitos anos aconteceu com o Vitória. Até um dia desse acontecia com o Vitória. O Vitória no final dos anos 90, começo dos anos 2000 até o fim dos anos 2010 era e foi e é até hoje o maior exportador da história do futebol brasileiro no Nordeste. O Vitória, eu estava aqui fazendo a pesquisa da Copa do Nordeste, pô, o Vitória teve o Alain Delon, que apesar que não foi para fora, só jogou no Querétaro num momento que não era essas coisas, teve ali Matusalém, teve o Petkovic, trouxe, trazendo o Petkovic, teve ali o, depois nos anos 2000, o Anderson Martins, teve Dido no começo dos anos 90, teve Davi Luiz, teve Huck, ou seja, a gente vai olhar por exemplo o Lucas Ribeiro, sim, que hoje está no Ceará. O Hoffenheim, lá da Alemanha com aquele projeto que hoje já não está naquele mesmo nível de alguns anos atrás e tirou o Lucas Ribeiro do Vitória, o Vitória sequer estava na primeira divisão, pagaram uma nota no Lucas Ribeiro, que não era esse zagueiro todo naquela época e continua não sendo, por quê? Não foi só porque o Lucas Ribeiro era promissor e jovem. Também tem a grife Vitrine de Vitória. Então, é justamente o que o Fortaleza tem que fazer agora. Perdeu o Hércules, eu acho que é uma certeza para esse meio de ano, praticamente. Eu acho que hoje o Fortaleza não vai conseguir segurar o Hércules, até pelo desejo do jogador, até pela necessidade de fazer caixa com venda. O Fortaleza precisa começar a fazer caixa com venda. o Fortaleza precisa realmente. Vai ser difícil repor o Hércules. Sim. Mas era difícil repor o Ederson e veio o Hércules. Isso. Então, a gente tem que acreditar que pode achar alguém. Vamos ver se o Voiv acha um hermano aí para que seja condizente para o lugar do Hércules. Mas, eu acho realmente que fez certo. O Fortaleza tem que se abrir para o mercado internacional. O Fortaleza hoje, não vou dizer que o Fortaleza é um grande protagonista do futebol brasileiro, mas o Fortaleza também não é aquele não pode ser mais nem pode se colocar mais com aquele coadjuvante que todo mundo passa na frente. Isso. Tem que acabar. E eu acho que isso é um passo bem importante, Luca, que é o que o Fortaleza assim, Fortaleza vem crescendo a cada ano, crescendo e essa do mercado internacional é bem importante, né? Eu sempre cito o caso do Curitiba do ano passado que começou a Série A tendo o Igor Paixão e conseguiu uma venda absurda hoje o Fortaleza não conseguiria assim chegar e eu acho que a possibilidade agora é exatamente com o Hércules e você conseguindo fazer isso tanto é que apostou no jogador Cauã, né? Que está vindo lá do Goiás já está treinando até com os profissionais que eu acho que na próxima janela já vai ser inscrito Fortaleza tem que começar o que foi uma grande dificuldade você que trabalhou no clube sabe dessa dificuldade de como é que eu vou trabalhar a base se eu nem estou conseguindo ter dinheiro para manter um elenco por exemplo que todo ano disputando uma Série C então esse período de crescimento e do que pode vir pela frente o próprio Marcelo Paix falou a questão de SAF que pode começar esse ano mas ser concretizada mesmo a partir de 2024 o novo acordo da liga que vai surgir mais dinheiro entrando esse é o momento propício para que você comece a ter jogadores que saiam do seu time e que você acaba sendo lembrado no mercado nacional opa surgiu esse garoto esse garoto foi longe então tem algo sendo feito lá dentro que está conseguindo se destacar então acho que é um processo se leva um tempo às vezes vai ter jogador que se paga muito bem e não vinga vai ter jogador que sai às vezes até mais barato eu lembro do Cacá quando saiu de São Paulo a torcida fez o Cacá valer muito menos na época e depois o Cacá se tornou o que foi na Europa Casimiro próprio Casimiro mas cada coisa eu acho que o Fortaleza está nesse processo de maturação como clube para dar grandes saltos e eu acho que essa questão do mercado internacional é bem importante agora Luca queria que você falasse um pouco aí agora já que você deu um pouco de spoiler na hora que foi analisar alguns jogadores mas queria que você falasse mesmo assim os teus principais destaques e quem você acha que ficou mais abaixo na partida beleza mais abaixo cara eu achei que o Fortaleza a maioria dos jogadores teve ali um rendimento ok se eu fosse citar um todo mundo teve ali um ou outro teve acima acho que o único que teve realmente abaixo foi o Lucero ele não está bem ainda está até um pouco está precisando dessa confiança de fazer o gol botar a bola para dentro a gente nota que ele está um pouco afobado em algumas jogadas de finalização então acho que ele foi o único abaixo que não é uma coisa voltando e que lembrar já é mais uma lesão um cara de 31 anos jogando num futebol muito mais intenso do que ele está acostumado com muito mais viagem um jogador que tanto na primeira vez ele demorou alguns jogos para chegar naquele ritmo que a gente queria que ele chegasse e agora o nível de adversário não é o mesmo ele está fazendo os golzinhos que foram dando aquela confiança mas vai sair o gol dele vai sair é questão de tempo então ele vai como o único destaque negativo meus destaques positivos eu vou começar cara com o Galhardo eu vou colocar o Galhardo aqui como terceiro lugar o Galhardo ele teve momentos ruins momentos bons no jogo mas os bons foram muito bons que o colocam aqui nesse momento não só o gol que foi importantíssimo para abrir o placar mas ele criou oportunidades ele segurou a bola ele sofreu falta ele teve ali uma liderança em campo bem importante em segundo lugar vou colocar novamente o Silvio Romero presença ativa nos dois gols a jogada ali passa por ele no primeiro gol ele faz uma cabeçada linda no segundo gol é o estrangeiro com mais gols na história do Castelão em si é o maior artilheiro da estrangeira e aquele gol lá que tinha sido dado no concurso foi dado para ele a gente quando gravou na quarta-feira a gente estava considerando na súmula mas acho que a Comebol reverte a Comebol acaba revertendo porque ele nem tocou na bola realmente quando eu olhei de novo ele sequer tocou na bola mas ele é as Comebol vamos ver o que é Comebol a Comebol gosta de Argentina a Comebol gosta de Argentina não duvido não que ela vai manter mas ela gosta de Argentina na Argentina no Brasil o esquema é outro mas ele fez uma batida hoje de novo se ele for o melhor em campo na quarta hoje ele esteve aí em segundo lugar mas o melhor em campo não dá para cara o cara meteu duas assistências no jogo podia ter saído com três assistências com três assistências verdade monstro defensivamente com um lateral é muita coisa independente de qualquer coisa e ele foi o melhor em campo para mim Bruno Pacheco voltou como se não tivesse sempre parado fez muita falta o Fortaleza precisa mesmo de um jogador para ser o substituto dele quando ele não estiver em campo o Fortaleza é a grande lacuna e aqui eu vou colocar sendo muito sincero não acho culpa da diretoria tentou também acho que não o Esteves era uma aposta que nós muitas vezes colocávamos ele ali como uma aposta interessante não funcionou acontece faz parte infelizmente não funcionou apesar que eu mandava ele para jogar na Venezuela porque pelo menos para garantir o salário tu está aí vamos jogar pelo menos uma vez aqui vamos conhecer aqui o Caribe venezuelano mas hoje o Pacheco cara mostrou ele sem dúvida foi o jogador que mais fez falta nesses últimos jogos e hoje foi o melhor tempo eu concordo o Ângelo até lembrou aqui do lance do Galhardo da questão do Galhardo que eu cheguei acho que eu falei aqui na semana passada que eu falei assim não é que o Fortaleza perdeu porque o Galhardo não jogou porque as vezes você justificar que o time não vence uma partida ou que a derrota veio porque tal jogador não joga me parece olhar só por um por um prisma que eu acho que também é um dos fatores sem o Pacheco realmente o Fortaleza fica muito vulnerável e deu pra ver que a gente também citou aqui na quarta-feira que tem como o Voivoda conseguir manter o equilíbrio ele poderia ter feito como ele fez no final do jogo contra o São Lourenço colocou o Pritz trouxe o Benevenuto pra jogar de zagueiro se por acaso ele não tem a profundidade que o Crispim não consegue fazer o Crispim é um jogador de mais construção e jogar por dentro então acho que há outras formas também e aí compete mais ao treinador às vezes talvez não tenha se tocado e tal e o Crispim por exemplo não foi o jogador que a gente imaginava pra fazer essa função especificamente então concordo plenamente com o teu pódio acho que foram os três jogadores o Romero fundamental a entrada dele mas o Pacheco assim cruzamento assim é difícil encontrar o lateral que sabe cruzar encontrar o lateral já é dificuldade e que saiba cruzar então já é e que veio de graça exato exatamente então assim o Fortaleza foi muito bem e eu acho que é muito bom eu sempre ressalto isso a torcida parte dela chegou a cobrar muito do Pacheco no começo que eu achei muito desproporcional onde o Pacheco passou ele sempre teve muita regularidade na época da Chapecoense no próprio Ceará e agora eu acho que a torcida ela sabe da relevância dele não é um jogador você não olha pro Pacheco tipo vai acabar com o jogo não ele é um jogador regular e hoje ele foi um jogador que decidiu duas bolas na cabeça de dois atacantes pra conseguir o resultado positivo então é sem sombra de dúvida pra mim o grande nome da partida